e aí galera fala galera como é que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês de Minecraft galera eu já jogo tá ó o dedo vai ficar não o dedo não vai ficar na frente da câmera tá galera então ó se eu deixar assim ficou melhor não ficou pior então vamos deixar assim beleza vai galera fora vai ó ó manico tá no sobrevente beleza então vai aí galera eu vou trazer essa série aqui de era ó ó corno é bom né agora vamos quebrar aqui ó ó e a primeira madeira coletada vai Eu vou ver se eu acho alguma caverna, galera Não sei É tipo Sei lá, galera Pra Fazer minha casa, né Caraca, galera Vai demorar muito Tá bom, assim Ah, 28, só Fazer uma bancadinha de trabalho Vou deixar aqui, galera Aqui também, vai Bom, acho que aqui já tá bom Acho que eu vou fazer stick já, galera Pra fazer machado Eu acho, pelo menos Ixi, galera Agora eu vou ter que botar Corte de bola aqui Mano, eu vou fazer um machado Vou fazer dois Vou fazer uma espada, né E uma picareta Acho que só isso por enquanto, vai Ah, foi bom, olha Daqui a pouco eu vou pegar aquela vaquinha Ixi Oi É, galera Durante esse negócio aqui Que eu vou gravar de Minecraft Pra vocês É, eu vou ir atrás de A ovelha A rosa, né Que é muito difícil de achar, galera E vamos atrás de uma vila também Do tempo, essas coisas, tá Afinal, as madeiras 27 Eu vou aproveitar Porque, tipo, vai ser Divido por noite, tá Esse negócio de Minecraft aqui Cara, 64 Vou fazer até um golzinho 56 Tá, galera Acho que agora Eu vou pegar comida Beleza, galera Vamos ver uma comidinha aqui boa Pra gente Aquela vaquinha Vaquinha vai dar um bacon Ah, não Quem dá bacon Toma Galera, o bom que a gente vai matando vaca E elas dão couro também, né Pra gente fazer aquela armadura Pra gente ficar FUNCOURO Vai Galera Eu vou escolher um lugar Que tem bastante Mas bastante animal Onde tem água também Galera Eu vou fazer uma casa na árvore Ou em cima da montanha Fazer uma casa em cima dessa árvore aqui Mano Pra mim fazer essa ponte aqui Eu vou pegar só essa galinhazinha aqui Só pra breve Quebrar aqui com terra mesmo Eu vou pegar isso daqui Porque eu não Aqui, ó Eu tenho quatro terras Deu E é pra mim fazer o que? Vai, galera Ih, já achei carvão, galera Um carvãozinho maroto pra nós Tá ruim aí o dedo na cabeça É, por enquanto tá de boa Eu não vou tá pegando muito carvão Até porque Pô, carvão, mano Tem que ter picareta de pedra Olha, acho que aqui é um bom lugar Olha lá em cima Desculpa, é o dedo em cima Da câmera Mano, eu vou fazer um barraco só Vou falar a verdade pra vocês Não vai ser uma casa Vai ser um barraco O dedo na câmera, tá, galera Mas É o jeito de gravar Tá bem difícil, galera Ó, um porquinho Por que que os porcos apareci com Ó, tem um 32 Acho que dá pra fechar Eu não sei É, galera Anúncio Ruim Anúncio É Bora ir Galera É, galera Vou dar uma dica pra vocês Quando vocês virem Na ponta de um negócio Sempre aqui, ó Por que que vocês não caem Tá vendo Sempre ficando As pontas dos pés Que nem a outra hora Os bacon Ih, galera Tô com fome Isso, porquinho Isso, porquinho Entra aqui, porquinho Sabe o que eu quero fazer mesmo, galera? É tipo Vontade Tipo, mano Ser, tipo Imagina Eu vou Eu vou dar um spawn Perto de uma vila Imagina uma vila no deserto Eu acho o templo Sei da hora do templo, né, galera? Xiii Acabou Vou botar a craft table já ali Quatro Eu vou Tá Sorte que tem Tirar o machado Três eu acho que já completo, né, galera? Aqui vai ter espaço para a porta, né? E depois eu vou estar pegando mais É a primeira noite, galera É tudo Depois eu vou quebrar esse bloco de travo Depois eu vou quebrar esse bloco de... Pô E depois eu vou quebrar esse bloco de travo É só para... É só para... E os... Treze Dá para fechar, né? Eu não... Eu não vou estar preocupando de fazer uma casa alta, né, galera? E para que eu vou fazer uma casa alta? Seis dá certinho, né? Ainda sobrou dois Ah, não Mentira É que eu fiz botão, mano Aí, ó Putz É isso que eu quero, ó Espada de diamante Mano, velho Para que eu vou querer botão, mano? Eu botei em qualquer lugar, né? Quebraram, deixa eu lá Mano, eu peguei um pequeno tão velho, velho Agora eu vou tentar chamar os velhinhos aqui Vou por aqui Se ele morre Eu sei que aqui pra cima tem, né? Eu vou passar na escala, né? Se ele ficar de novo Cadê o sol? O sol está se pondo, galera Eu não tenho nem teto Ferrou, galera Não tenho teto Assim dá bem E aí Eu não tenho cinco Até aqui O sol está seask Mira Eu acho que vocês conseguem Eu tenho dois Às tons de eu não gosto de lançar assim galera a voz é irritante velho tá muito difícil tipo difícil difícil sim que eu falo deixa eu tirar eita já ficou de noite vou fechar com esse negócio aqui mesmo nossa galera ferrou muito 24 já tá bom eu não vou tá me preocupando de fazer casa alta até porque eu tô nem aí pra casa alta eu só quero fechar quebrou ah deixa eu tô correndo contra o tempo galera o tempo o tempo vou ter que fechar sei lá o que que tem aqui fechar com esses blocos de terra vamos ver e teto. Não dá pra não fazer tocha ainda? Só corte, tá bom. Que susto, ainda tô com susto, fechei com o baú, ficou legal, jura, ficou bem legal, galera, quando acaba essa noite, é galera, eu vou tá pegando essas pedras aqui, eu falei que vai ser dividido por noite, né galera, então, eu só vou fazer, já tá bom, ah velho, não tem stick, ferrou, então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, esqueça de ativar o sino da notificação pra não perder nenhuma novidade, galera, e me siga no Instagram, luanzinho.ferreira, e me siga no TikTok, luan901, galera, vai lá, ativar o sino da notificação pra não perder nenhuma novidade, e divulga o canal, beleza, galera, falou galera, aí.